Imagine só a angústia de perder um familiar querido de uma forma brutal em um crime de latrocínio. E não tem ao menos, gente, uma resposta das forças de segurança. Nós estamos falando da dona Geralda. Olha aí, dona Geralda, família da dona Geralda. Essa idosa de 79 anos, ela foi morta dentro de casa, no Guará, em dezembro do ano passado. O responsável por tamanha crueldade foi identificado. Nós até mostramos as imagens dele aqui, andando pela rua. Mas até agora, nada. Não foi preso. O que a família quer? É claro, né, gente? Que é o mínimo, o mínimo. Justiça. Roda o VT. Já se passaram oito meses e a família da dona Geralda continua em busca de respostas. Foi um crime bárbaro, uma pessoa que não prejudicava ninguém. Pelo contrário, ajudava o próximo. E minha mãe estava dentro de casa, fazendo as orações dela e fazendo o almoço. Então é um crime bárbaro. E você não ter apoio da polícia civil, isso é muito complicado. É como se você se sentisse indigente. O que a gente está sentindo hoje, depois de oito meses, acho que é revolta. Por não ter encontrado ele, por não ter achado, por não ter o paradeiro, não ter nenhuma informação dele, entendeu? Acho que o que a gente sente hoje é revolta mesmo. As lembranças seguem espalhadas por toda a casa. O que aumenta ainda mais a dor da filha de dona Geralda, que sofre com a perda da mãe. Uma forma de não esquecer, né? Porque quando eu fui desfazer das coisas da casa da minha mãe, a sensação é que sua vida acaba. Não ser o antepassado, parece que o seu sobrenome acaba. Então é uma forma diária. Adelante de passar para os meus filhos e, quem sabe, para os meus netos, o legado que ela deixou. O neto conta que a família já recebeu várias ligações sobre o paradeiro do suspeito, mas todas sem sucesso. Diversas vezes, recebo diversas mensagens, falam que pessoas já viram ele. Quando a gente vai fazer uma pesquisa mais assertiva, se era realmente ele, se a polícia pega, faz abordagem, consulta, realmente não é ele. Porque ele tem uma característica muito semelhante a muitas pessoas, infelizmente. Dona Geralda tinha 79 anos e foi brutalmente assassinada em dezembro do ano passado no Guará 2. Ela foi encontrada morta pelo neto em cima da cama, com sinais de estrangulamento. Havia um fio elétrico enrolado na idosa. No dia do crime, o autor chegou a ser flagrado por câmeras de segurança da rua. A polícia civil identificou José Paulo Trindade dois dias após o crime. Ele é foragido do sistema penitenciário desde 2015. Além do estrangulamento da dona Geralda, ele também é suspeito de dois estupros. Um em Acreúna, em Goiás, e outro em Ceilândia, aqui no DF. A família afirma que não vai desistir até encontrar o criminoso. E espera que a justiça seja feita. Todo filho ou toda mãe, alguém que já perdeu algum ente querido de uma forma brutal, merece a justiça. Merece o amor e o apoio da sociedade. Então eu clamo por justiça. E nós aqui também não vamos desistir não, tá? Por isso que nós fomos atrás dessa história. Não esquecemos, acompanhamos cada detalhe, a covardia, a crueldade que fizeram com dona Geralda na época do crime. Depois, divulgamos essas imagens do suspeito. Ele que já cometeu vários crimes em outras regiões, no estado de Goiás também. E tá dando um olé nas forças de segurança. Porque até agora, mesmo com todas as provas, ele ainda não foi preso. E aí, claro que a gente vai procurar uma resposta. E nota, a Polícia Civil do Distrito Federal disse que os investigadores identificaram o autor do crime, mas ele segue foragido. Isso a gente já sabia, né? Quando ele foi identificado, nós divulgamos as imagens na tentativa aí de ajudar pra que ele fosse preso, que alguém reconhecesse e entregasse ele pra polícia. E a Secretaria de Segurança Pública? O que que falou sobre esse caso? Disse o seguinte, que tá oferecendo a quantia de 5 mil reais de recompensa. Então, peraí, peraí, agora tira. Dona Geralda, ô meu Deus do céu, coitada, a gente... E essa família sofrendo demais? A imagem dele agora, a gente tem? A gente tem 5 mil reais, hein? Pra quem tiver qualquer informação sobre esse homem aqui. Ele é o bandido perigoso, acusado de assassinar Dona Geralda de uma forma cruel e covarde, uma senhorinha de 70 e tantos anos que tava dentro da casa dela, gente. Tirou a paz dessa senhora dentro da casa dela. Imagina a dor dessa família sabendo que esse homem continua na rua e pode cometer mais crimes a qualquer momento, tá? Então, muito maior que essa recompensa aí, que eu falei 5 mil reais pra quem entregar ele pra polícia, pra quem tiver qualquer informação e passar pra polícia, vai ser o alívio, né, dessa família, porque isso não tem preço. Tirar um criminoso de circulação. Quem fez isso, como a senhora de 76 anos, quem praticou crimes de estupro, de latrocínio, é capaz de qualquer coisa e não tem a menor condição de ficar nas ruas, tem que ser preso o quanto antes, tá? Já tem muito tempo que esse crime aconteceu. A gente não vai esquecer, é mais um que nós não vamos esquecer, que nós estamos sempre em contato com a família, com a polícia, pra saber e pra trazer a notícia a qualquer momento de que ele foi preso. Pegou aí a imagem?